Amanhã, depois do futebol, tem o Bande Cidade Especial de sábado, que traz as principais notícias da semana para você rever. E do domingo às oito da manhã tem o Bande Entrevista. Neste domingo, o nosso convidado é o publicitário Paulo Vítola. A primeira agência de publicidade do Paraná havia sido criada em 1921. Portanto, no ano seguinte, que seria 2021, completaria o primeiro centenário da atividade no Estado. É um livro que tomou todo o período da pandemia, onde eu não tinha oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas. Todo o conteúdo foi obtido ou por meio de livros que eu mesmo tinha e contavam partes dessa história, ou mediante depoimentos de pessoas que eu tive que obter à distância. O Vítola tem 50 anos de história ativa dentro da comunicação. Então, é uma entrevista bastante interessante. E aí E agora, vamos lá.